Me criei em Araçatuba Com vinte anos eu parti, foi na comitiva de um dar Inácio Senti o nome apertar a garganta, quando meu pai me deu um abraço Meu filho, Deus me acompanhe, são esses os votos que eu te faço E como prêmio do seu talento, lhe presentei o cueste meu laço Por este mundo ao afora, fiz como faz a nuvem no espaço Viajando ao léu, conhecendo terra, sempre ganhando dinheiro aos laços Meu cipó entrei, rudia, cubia, anca do meu picaço Foi eu quem me garantiu o nome, de boiadeiro, punho de aço E volta pra minha terra, viajava a noite com o mormaço Naquilo eu topei com uma boiada, cortando o rio, vinha passo a passo E um grito de boiadeiro, pedindo ajuda, cortou o espaço E eu vendo o pião que ia rodando, sartei no rio com o meu picaço A correnteza era forte, tirei o cipó da chincha do macho E pelo escuro ainda consegui, laçar o pião por um doce aos braços Ao trazer ele na praia, meu coração se fez em pedaço Por um milagre que Deus mandou, servei meu pai com seu próprio laço Por um milagre que Deus mandou, servei meu pai com seu próprio laço E um milagre que Deus mandou, servei meu pai com seu próprio maqui